Oi, eu sou a Mila! E o meu bichinho mágico, Morpho, pode se transformar em qualquer coisa! Morpho, transforma! Essas flores tão lindas, Mila! Acho que vamos precisar de mais terra em volta das amarelas! Morpho, ajuda! Morpho! Obrigada por ajudar, Morpho! Acho que as flores precisam é um pouco de água agora! Morpho, força! Ah não, Morpho! Você se sujou e encheu tudo de lama! Morpho, ama lama! Você tá todo enlameado, Morpho! Até demais! Vamos, Morpho! Vamos fazer com que o dia seja mágico! E tomar um banho! Hum! Esse banho tá tão gostoso e quentinho! E olha! Estou enchendo de bolhas! Hihihi! Morpho, não! Banho! Vamos lá, Morpho! É hora do banho! Morpho, morpá! Aguenta aí, Morpho! Ele pode morfar em uma bola, mas aí ele vai sair quicando! Ah! Tive uma ideia! Morpho! Morphe em um pinguim pra mergulhar aqui dentro da piscina! Morpho! Morpho! Eu te pego, Morpho! Ah! 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 Morpho, escorrega! Nossa! Um pinguim deslizando! Ai! Morpho! Eu tô indo te pegar! Temos que parar com isso! Você tá enlameando a cidade inteira! Cuidado com o senhor Vanderbuss! Morpho! Morpho e uma esponja grande! Pra sugar a água e a gente parar! Morpho! Morpho! Meu sorvete! Eba! Sorvete! Uou! Cuidado, Morpho! Eu estou todo molhado! Lama! Como eu odeio lama! Vá pra casa e leve sua sujeira com você! Me desculpe, senhor Vanderbuss e Bach! Eu já tô indo! Muito bem, Morpho! Seu esponjinha! Vamos entrar na banheira e tirar essa lama toda! Bom, finalmente colocamos o nosso Morpho e lameado no banho! Pois é! Agora que você tá limpo, Morpho, pode sair da banheira! Morpho, tá tomando banho! Morpho, fica! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Morpho, morpho! Morpho! Um banho de slime! Ah, não! São os bandidos! Isso! E vamos jogar slime na cidade inteira! Não! Não conte o plano pra eles, idiota! Precisamos parar eles! Morpho, morphinho! Não na minha cidade, Mila e Morpho! O que vocês pensam que estão fazendo? Precisamos pegar os bandidos! Vocês precisam é limpar essa bagunça de slime que fizeram! Agora! Vamos limpar o slime rapidinho! Agora vamos impedir os bandidos de jogar slime na cidade! Oh, não! Slime! Lá estão eles! Olha! Eles vão jogar slime no policial Freeze! Oh-oh! Morpho, afaste o slime com a sua tromba! Vocês estão sujando tudo de slime de novo! Limpem agora! Mas nós... Já! Está bem, policial Freeze! Viva! Agora falta ali! Morpho, não alcança! Precisamos de algo que alcance o slime alto! Morpho! Morpho é um caminhão de bombeiros! Ha-ha-ha-ha! Morpho! Morpho! Morpho é um caminhão de bombeiros! Viva! Conseguimos, Morpho! Mas agora precisamos pegar os bandidos! Vamos lá! Lá estão eles! Rápido, Morpho! Jogue água neles! Você consegue, Morpho! 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 Pois então, eram os bandidos jogando slime pela cidade! Isso! Foi o que eu tentei te dizer, policial Freeze! Me desculpem, Mila e Morpho! Eu acho que eu me precipitei! Mas obrigado por limparem a cidade! Agora eu preciso limpar esses bandidos das ruas! Tudo bem! Pelo menos pegamos os bandidos e seu slime! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! E aí, Mila e Morpho! Prontos para o piquenique? Prontos, papai! Viva! Piquenique! A gente vai para o parque! Cuidem bem da loja de pets mágicos enquanto a gente estiver fora! Tchau, tchau, pessoal! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer esse dia ser mágico! Eles saíram! Agora podemos roubar o átimo e usar o bandido móvel para canalizar seu poder congelante! Nada mal! Eca! Te peguei! Agora os poderes congelantes do átimo sairão por este tubo! Opa! Olá, madame! A senhora está se sentindo incomodada com o calor? Estou! E muito! Que gentileza perguntar! Gelo nela! Bem melhor! Não é? Esse é o lugar perfeito para um piquenique! Oh! Ei! De onde veio esse gelo? São os bandidos! Eles pegaram o átimo e estão usando seus poderes para congelar tudo! Ah! Átimo! Vamos pegá-los! Ah, não! Eles congelaram o Morpho! Morpho! Morpho em algo grande para quebrar o gelo! Muito bem, Morpho! Agora precisamos pegar aqueles bandidos antes que eles congelem a cidade toda! Estão congelando as pessoas! Não na minha cidade! Fiquem frios aí, bandidos! Cuidado, Morpho! Vamos pegá-los! Ah! Ah! Minha! Morpho! Morpho! Ufa! Obrigada por derreter o gelo, Morpho! Agora, morfe em um carro bem grande e forte, Morpho! Muito bem, Morpho! Que tal essa? Meu lindo caminhão de sorvete! Não! Então, vamos fazer um piquenique de sorvete! Viva! Sorvete! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Ei, papai! Olha pra mim! Eu não tô te vendo, Mila! Aqui em cima! Oi! Morpho e Mila, os super-heróis! Orpho também quer brincar! Hã? Orpho? O que você tá fazendo? Uniforme! Tirou e Orpho! Viva! Agora todos somos super-heróis! Vamos ter um dia mágico! Oh! Tive uma ideia! Vamos apostar uma corrida! Morpho contra Orpho? Orpho contra Morpho! O primeiro a chegar no topo da montanha vence! Atenção! Preparar! Vai! Morpho contra Morpho! Morpho contra Morpho! Peraí! Oh! Ah! Ui! Ah não! Eles estão na frente! Vamos pular! Uou! 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 É isso aí! Morphle, isso não foi legal! Muito bem, Morphle! Nossa, eu nunca fui tão forte! Acho que eu sei um atalho! Vai por ali, Morphle! A gente tá vencendo, Morphle! Viva! Morphle, crie asas e uma mochila a jato pra gente pular sobre o rio! Uou! Uou! Morphle, morfe asas pra gente chegar lá no topo da montanha! Morphle, morfa! Morphle, tá cansado! Morphle, tá cansado! Mila venceu? Eu acho que foi um empate! Morphle não venceu? Todos nós vencemos! Não importa quem venceu! O que realmente conta é que nos divertimos! todos os dias são mágicos! Com um pet mágico! Ou com um... Aqui! Passa pra mim! Não, passa pra mim! Venha, venha! Ei! 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 Vem de fazer tanto barulho! O Porky e eu queremos tirar um cochilo! Desculpa, Sr. Vanderbools! A gente vai fazer silêncio! Acho bom! Ah! Não podemos mais brincar! Que tal a gente brincar do jogo do silêncio? O que é isso? A gente pode continuar brincando! Só que vamos ter que ficar bem quietinhos! Desculpa! Aqui! Aqui! Eu tô livre! Passa! Não! Morphle! Vire uma super roupa! Vamos pegar a bola! Nossa! Essa foi por pouco! Vamos cair fora, Morphle! Do que a gente vai brincar agora? De tênis com balão! Shhh! Opa! Ufa! Morphle! Vire um caminhão de bombeiro! Ufa! Morphle! Me puxa de volta! A gente devia brincar de outra coisa! Já sei! Morphle brinca de bambolê! De novo, não! Morphle! Quero que vire um tigre! Transformar! Rápido! Vamos lá! A gente vai brincar de bambolê! Bem melhor! Me sinto ótimo depois da soneca! Foi por pouco! Eu trouxe um presente por terem feito o silêncio! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Estou tão empolgada para a festa de aniversário surpresa da April! Eu quero só ver a cara que a April vai fazer, pessoal! Eu convidei ela para vir brincar! Ela não desconfia de nada! A April vai amar todos esses balões! Beleza! Shhh! Vamos procurar um esconderijo! Ela pode chegar a qualquer momento! Essa é o balão! Adeus, balõezinhos! Mila, a April chegou! Já estamos indo, papai! Vocês distraem a April enquanto Morphle e eu vamos atrás dos balões! Deja com a gente! Morphle, rápido! Eu quero que vire um helicóptero para a gente chegar perto dos balões! Morphle, transforma! Mandou bem, Morphle! Morphle, você está vendo algum balão? Ah! Ali! Isso! Atrás deles! Quase lá! Mais um pouco! Peguei! Só que não! Chegamos! Oi, April! Jordi? Troy? Por que vocês estão aqui? A Mila convidou a gente pra brincar junto! Show! Então vamos entrar! Peraí! Não! Dá uma olhada nisso! Eu não tô vendo nada! É... Deixa pra lá! Lá estão eles! Rápido! Atrás deles! Valeu, senhor elefante! Essa não! As brisas do elefante vão estourar os balões! Fica parado, Morpho! Mais um pouco! Ah! Não deu de novo! Rápido, Morpho! Atrás deles! Morpho! Eu quero que vire um avião pra gente poder chegar perto do canteiro de obras e pegar os balões antes que estourem! Construtora Mary! Opa! Desculpa, Mila e Morpho! Pegue aqueles balões! Mais rápido, Morpho! Mais rápido! Peguei! Boa manobra, Morpho! Tomara que ainda dê pra fazer a surpresa pra April! Mila, chegou bem na hora! Ai, é sério, pessoal! O que tá acontecendo aí? Nada! Ai! Foi mal! Mas eu vou entrar! Surpresa! Feliz aniversário, hein, Plum! Uau! Então, isso tudo é pra mim? Obrigada! E esses balões? Eu adorei! Pra onde foi o Morpho? Morpho! Morpho! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Uau! Nossa, aquela estrela passou super rápido pelo céu! É uma estrela cadente? Dá uma olhada! Uau! Se você fizer um pedido pra ela, esse pedido se realiza! As estrelas cadentes realizam os nossos pedidos! Morpho! Pegar estrela e fazer pedidos! Vamos pra algum lugar mais alto pra ver melhor a estrela cadente! Tipo... O topo da montanha! Morpho! Se transforma numa super roupa! Morpho! Transforma! Morpho! Mais rápido! Pegar estrela primeiro! Morpho! Morpho! Coloque uma mochila jato na super roupa! Orphal, pegaram o atalho! O Orphal está indo para o lugar errado! Orphal venceu! Essa montanha é um vulcão! Você precisa sair daí agora! Orphal, pegar a estrela e fazer todos os pedidos do mundo! Orphal, não! Pegamos você, Orphal! Orphal queria pegar uma estrela! As estrelas estão muito mais longe do que parecem! Eu acho que nós devíamos fazer um pedido juntos! Todos juntos? Orphal, se transforme numa casa voadora mágica! Orphal, transforma! Nossa, olha essa estrela! E essa outra? Orphal pegou uma estrela! Orphal, você pegou uma estrela! Orphal, vamos fazer pedidos! Orphal, 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 fechem os olhos e façam um pedido! Orphal, eu quero que todo dia seja um dia mágico com os beijinhos mágicos! Orphal, eu preciso fazer uma coisa agora, Orphal! Orphal, vai! Desculpa, é um segredo! Então você precisa ficar aqui, tudo bem? Eu volto logo! Tchau, tchau, Orphal! O que é que houve, Orphal? Cadê a Mila? Eu não sei, mas tenho certeza que ela vai voltar logo! Orphal! Orphal! Mila! 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 Oi, Morphal! Oh, nossa, o que foi? Mila, tá aqui? Ela não está! Desculpa! Morphal, Morphal, Morphal! Mila tá aqui? O quê? A Mila não está aqui! Me põe no chão, Morphal! Ah! A Mila tá aqui! Tá! Não, Morphal! Ela não está! Mila tá aqui? Não, Morphal! Mas tenho certeza que ela está por aí! Cadê a Mila? Morphal chorando? Não na minha cidade! Vem cá, Morphal! Seque essas lágrimas! A Mila tá te esperando em casa! Espera aí, Morphal! Espera aí, Morphal! Você ainda não viu no quintal! Surpresa! Mila! 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 Resolvemos fazer uma festa surpresa pra agradecer por você ser um pet mágico tão incrível! Todo dia é um dia mágico! Todo dia é um dia mágico com um pet mágico e bons amigos! Ai, Morphal! Morphal! Não é demais que nada de estranho esteja acontecendo no Santuário dos Animais? Tem alguma coisa estranha no Santuário dos Animais! Os tigres acham que são pinguins! Os macacos acham que são tigres! Os pinguins acham que são elefantes! Ai, esses animais confusos precisam de ajuda! Rápido! Se transforme num tigre! É isso aí! Agora, vai lá e mostra pra aqueles tigres doidos como eles devem agir! Morphal, ajuda a tigres! Elefante, macaco! Se transforme num guindaste e levante aquelas árvores! Falta aqui, macaquinho! Não, quer dizer elefantes! Professora Paula! O que tá acontecendo? Mila! Morphal! A girafa achou que o meu raio hipnotizador era comida e pegou quando eu tava distraída! A girafa tigre? Então é por isso que os animais estão meio maluquinhos! Eles acham que são outros animais! Morphal, se transforme num dragão e pegue o raio hipnotizador! Rápido! Morphal! Essa não! O que que a gente vai fazer? Pegar o raio antes que ele atinja a gente! Ah, sim! Vamos ajudar os outros animais! Toma cuidado com girafas famintas da próxima vez, professora Paula! Ah! Ah! Feliz aniversário, Morpho! Olha, eu fiz o melhor sorvete vermelho do mundo especialmente pra você! Eles não convidaram a gente pra festa? Não quero saber dessa festa e nem de sorvete vermelho, Tio Yorne Eu quero sorvete roxo e tem que ser agora Eu tenho um plano, Winston Vamos roubar o caminhão de sorvete e fazer sorvetes roxos pra gente Meu caminhão de sorvete Morpho, hora de recuperar o caminhão de sorvete Consegue se transformar numa coisa que ajude a gente a ver toda a cidade? Morpho, transforma! Eles estão ali Essa não Ficamos presos Morpho, vire uma super roupa Morpho, transforma! Depois de fazer o sorvete roxo, vamos dar uma festa só nossa e convidar ninguém Deixa de gracinhas e faz logo Isso Não É roxo O sorvete se foi Não chora Vire mãos magnéticas pra conseguimos puxar o caminhão de volta Morpho, transforma! Morpho, transforma! Mudança de planos Corra! Eles estão fugindo Morpho, vire um brachiosauro pra pegar eles Brachio, brachio, braço, bravo, brachio Ah, tá bom Transforma! Eu ainda quero meu sorvete roxo Porque eu não fui convidado pra festa do Morpho Winston Foi por isso que roubaram o caminhão do Geraldo? Ai, sinto muito Deve ter se sentido excluído Ai, eu tenho uma ideia que vai deixar todo mundo contente Sorvete roxo! Valeu Foi mal por roubarmos o caminhão Feliz aniversário, Morpho Ego! Mila, Morpho! O cuidador com o mar ligou Ele tá precisando da ajuda de vocês no zoológico Ah, tá bem, papai Morpho? Morpho em uma casa voadora Mila, Morpho! Ótimo! Eu preciso de ajuda Será que você e o Morpho me ajudam a levar o pinguim O camelo E o macaco pra suas casas na natureza? Claro! Ótimo! Todos podemos voar no Morpho como casa voadora O deserto é quente e seco É o lugar perfeito para um camelo Morpho, olha! É um dragão! Ah, eu acho que ele quer vir com a gente Acho que conseguimos encontrar um novo lar pra ele, não é mesmo, Morpho? É! Ah, não! O Paulo Sul é o lar perfeito para um pinguim Mas é gelado demais pra um dragão Então, vamos pra outro lugar A floresta tropical é o lar perfeito pra um macaco Oh-oh! Mas acho que a floresta é úmida demais pra dragões Não tá fácil achar um lar perfeito pra um dragão Mas nós não vamos desistir, tá? Olha, Morpho! É um vulcão! Esse sim é o lugar perfeito pra um dragão morar Prontinho, dragão! Você parece bem feliz na sua casa nova Agora Morpho e eu precisamos voltar pra casa Tchau, tchau! Dragão! Ah! Agora eu entendi! Você é um pet mágico! Não importa onde os pets mágicos estejam no mundo Eles não se sentem em casa sem os seus companheiros humanos Ah, só que eu já tenho meu pet mágico O Morpho! Mas eu sei onde podemos encontrar um companheiro humano pra você Eu tenho muitas opções de pets mágicos Hã? Ah! 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 Você encontra seu amiguinho mágico rapidinho Hã! Ah! Vejam! Minha última invenção! O raio ursinho! Transforma pessoas em ursos de pelúcia! Ah! Ei! Ah! Eu tô tão fofinha! Isso não é demais? Morpho brinca com milha ursinho! Morpho brinca com milha ursinho! Tchau, professora Paula! Minha ursinho! Minha ursinho! É a melhor de todas! Ah! Ah! Bandidos! Ih, eles pegaram o raio ursinho! Não na minha cidade! Nós vamos parar os bandidos! Morpho, morfem um tigre! Vamos lá! O que é que vocês dois querem? Seus pets mágicos! Quê? Jamais! Ei! Me façam voltar ao normal agora! Parados aí, bandidos! Vocês não vão pegar os nossos pets mágicos! Morpho, morfe agora em um dinossauro assustador! Morpho! Morpho! Não pensamos direito nisso! Ainda precisamos do raio ursinho! Rápido, pegue os dois! E se transformássemos você em um ursinho? O raio ursinho só funciona em humanos! Ai, não! Agora eu sou um ursinho! Ficou uma gracinha! Ótimo! Agora todos podem voltar ao normal! Melhor assim! Mas não pra vocês dois! Pelo menos eu vou ter um ursinho fofinho comigo lá na cadeia! Me larga! Vai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Oi, Mila! E... E Morpho, parece que eu tô muito gripado e eu não vou conseguir trabalhar! Podemos ajudar, Sr. Joey? Morpho, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues o quanto antes a seus donos e eu montei essa... Eu montei essa lista! Oh-oh! Os nomes dos donos dos veículos estão borrados! Mas acho que a gente consegue adivinhar! Morpho, morphe em um grande caminhão vermelho! Morpho, morphe em um grande caminhão vermelho! Morpho, morphe em um grande caminhão vermelho! Hmm... Acho que o trator deve ser do... Policial Frize! Policiais precisam de tratores? Acho que é o que diz na lista! Tá bom! Mas... mas isso é... Desculpe, policial Freezy, mas estamos com muita pressa! Desculpa! Eu não vi vocês aí! Oh, my team! Isso é impossível! Tá muito devagar! Não, não, não! Acho que cometemos um erro, Morpho! Morpho agora em uma viatura também! Morpho, pega eles! Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos! O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bob! Oi! E o caminhão de sorvete deve ser do Geraldo! Isso aí! Viva! Oi, Mila e Morpho! Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Sr. Joey! Ótimo! A lista ajudou vocês? Então... Prontinho! Dois robôs pequenos como solicitado! Excelente! O que você disse? Nada! Obrigado, viu? Tchau, tchau! Você trouxe tudo, Jorn? Trouxe! Perfeito! Perfeito! Ui, olha! São os bandidos! Olha, são os bandidos! Morpho! Morpho! Mila? Cadê a bola? Esqueça a bola! Vamos embora! Agora! Pode vir comigo! Tá bom! Morpho! Morpho! Você quer brincar de outra coisa? Mila! Você tá muito estranho, Morpho! Você nem quer se transformar! Não! E você só diz não, não, não! Papai! Hum? O Morpho tá esquisito! Olha, Mila! Isso não é muito legal de se dizer! E aí, Morpho! Tá afim de um pouco de sorvete? Não! Não quer sorvete? Isso não pode estar certo! Viu? Esse Morpho não é real! Bandidos! Morpho! Agora pegue aquela bola! Ha! 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 Ei! Ha! 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 Papai! Estão ali! Ai, não! É o papai da Mila! E aí, Mila! O que você tá fazendo? Ah! Você sabe! Coisas de menina! Pssiu! Morpho! Vem aqui! Ah! Tudo bem, então! Pode continuar! Até logo, Mila! Tchau, papai! Agora, um pouco mais de traquinagem! Morpho! Pinte a parede! Agora, vire uma... Viatura policial! Não! Um caminhão de bombeiros! Não! Um elefante tão! Não! Olha, Morpho! É assim! Morpho, te amei! Morpho, te amei! Não se preocupa, Morpho! Você vai aprender como se faz! Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha aqui! Esse é o Boba! Nosso novo pet mágico! O Boba adora fazer bolhas! Ele costuma até... borbulhar de tanta alegria! Uou! Viram só? Parece ser bem divertido! Ui! É... Boba! Já tá alto o suficiente! Eu não consigo sair! Morpho! Morpho em alguma coisa grande! Ah! Ah! Carlinha! Ah! Agora, Morpho, chau para a Mila! Ah! Mila? Ah! Ah-oh! Mas o quê? Ah! Socorro! Socorro! Morpho, ajuda! Ah! 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 Tem um carro caindo do céu! Ufa! Achei você, Boba! Olha só! Não dá pra soprar suas bolhas mágicas por todo lado! Tá causando muitos problemas, tá vendo? Ah! Papai! Morpho! 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 Você pode estourar minha bolha? Ah! Ah! Valeu, Morpho! Ah! Ah não! Ah! 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 bestimmtão! Ah! 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 não exagerar, tá bom? Olá, Mille e Morpho. Oi, tia Augustine. Um presente pra tia. A gente fez esse colar com garrafas plásticas recicladas. Ai, esse colar é maravilhoso. Ai, obrigada. Muito bem, vocês querem um bolo? Morpho gosta muito de bolo. Ah, o meu colar desapareceu. Relaxa, tia Augustine. A gente vai achar ele. Esse é um caso pra detetive Mila. Aham, a primeira pista. Ah, um papel de bala. Como vamos achar o colar? Já sei. Morpho, eu quero que vire um cão farejador. Agora, segue o cheiro dessa bala. Mandou bem, Morpho. Achou mais um papel. O que houve, Morpho? Não tem mais papel de bola. Deve ter alguma outra pista por aqui. Aham. A segunda pista. Agora, a gente já sabe quem foi que roubou o colar. Foi o coelhinho. Não, seu bobo. Os bandidos. Isso deve valer uma fortuna. Devolve isso agora. O colar da tia Augustine. Vamos dar um fora daqui. Como poeira. Aí. Voltem já aqui. Morpho, vire uma asa delta. Ali estão eles. Os bandidos são rápidos. Morpho, pouse ali em cima. Morpho, eu quero que vire uma aranha. Morpho, sai de forma. Se prepara para lançar uma grande teia entre os prédios. Agora, Morpho. Conseguimos. Bom trabalho, detetive Miller e Morpho. Pegaram os ladrões do colar. É o meu colar. Pode deixar comigo. Obrigada. Se a gente não tivesse sido pego por essa teia, teríamos vendido o colar por uma fortuna. Winston, o Morpho e eu fizemos aquele colar usando plástico reciclado. Não. Você disse que era um colar de diamantes. Ah, pode até ter sido feito de plástico, mas é a coisa mais preciosa que eu tenho porque foram vocês que fizeram. Obrigada. Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos. Olha, Morpho, tudo perdeu a cor. Uau! Já sei, Morpho. Morpho em um pincel de tinta mágico. morpons. Morpho em um pincel a grama não é azul. É verde. Ai! Ótimo, Morpho! Caramba! Presta atenção no que faço! O sinal estava verde! Estava verde pra mim! Digo, branco! Ahá! Então é você que está roubando toda a cor da cidade, né, Crom? Você não devia fazer isso! Um mundo sem cor não é legal! Ah! Ah, tigre divertido! É engraçado mesmo! Vamos pintar mais animais com cores engraçadas! Ei! Você está aí, Crom? Estava procurando você! A cidade está cheia de problemas porque você roubou todas as cores! O Morpho pode ajudar a Crom a pintar tudo de novo com suas cores originais! Bom, parece que a senhora estava certa! Pode passar, por favor! Uau! Vocês já resolveram todos os problemas da cidade! Morpho e Crom trabalharam muito bem juntos! Uau! Ah, não! Olha lá! A construtora Mary está destruindo a cidade! Por que ela faria isso, Morpho? Não na minha cidade! Acerte ele com o hipno-raio, Yorl! Vai mandar ela derrubar o prédio! Derrubar o prédio! Morpho! Morpho agora em um robô gigante! Pra ficar do mesmo tamanho dos prédios! Morpho morpa! Agora impeça a Mary de destruir toda a cidade! Morpho, impede a Mary! Não, Morpho! Ajude ela a destruir a cidade! Tá bem, bandidos! Ah! Oh, não! O Morpho ficou do mal! Graças a esse hipno-raio que roubamos da Paola, a cientista, todos na cidade terão de nos obedecer! Queremos sorvete de graça! Sorvete de graça? Papai, os bandidos estão fazendo todos destruírem a cidade! Como a gente pode impedi-los? Eu tenho um plano! Somos os vilões mais brilhantes! E tudo graças ao hipno-raio! Papai, agarre os bandidos! Paula, pegue o hipno-raio! Com licencinha! Rápido! Desipnotize o Morpho! Mary e o policial Freeze! Morpho e a construtora Mary, podem reconstruir a cidade, por favor? Viva! Morpho ama construir! Aham! Policial Freeze! Prenda esses bandidos! Por destruírem a cidade, vocês dois vão pra cadeia! Por que todos estão fazendo o que a Mila está falando? É! Por acaso hipnotizou eles? Não fizemos o que a Mila disse porque ela nos hipnotizou! Fizemos porque o plano dela era ótimo! Forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem? Não é nada legal! Ótimo trabalho, pessoal! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico, não é mesmo, Morpho? Viva! Ei, Pril! Morpho! Morpho em uma bola! Morpho em uma bola! Viva! Eu queria poder virar outras coisas também! Eu tive uma ideia! O Glitterbug pode nos transformar em pets mágicos! Nós podemos virar o Morphle! Agora vamos brincar! Quem que car mais alto é o vencedor! Faixa o Morphle! O quê? Que ótimo! Morphle Helicóptero! Morphle Helicóptero! Morphle Helicóptero! Esse é o Vandagos? Nossa, isso não é nada bom! Vamos seguir eles! Tente aterrissar, April! Isso não é nada fácil! Ah não! Eles bateram no guindaste! Morphle! Uma bola que quica! O Orphle tá bem! Mas o guindaste tá balançando! Não se preocupe, Mary Construtora! Eu tô aqui pra... Socorro! Rápido, Morphle! Morphle agora em um avião! Ufa! E dessa vez eu quero virar um robô! Opa! Desculpa! Eu tenho outra ideia pra pegá-lo! Precisamos trabalhar juntos! Parados aí! Não! Conseguimos! Vocês dois causaram muitos problemas pela cidade! Eu sinto muito, Millie Morphle! Eu não deveria mais ser um Morphle! Pode nos fazer voltar ao normal, por favor, Glitterbug! Não! Eu estava me divertindo tanto! Foi divertido! Mas ser um Morphle é difícil demais! Fico feliz de voltar a ser eu mesma! Só pode existir um Morphle e uma April! E eu amo vocês dois! Oh, não, Morphle! Acho que eu sei o que vai te animar! Terminei a minha invenção! Eu inventei um soro da juventude! E vou demonstrar no meu assistente! Oh, que coisinha fofa! Né? Nossa, eu não sei como... Vou cuidar de um bebê! Você precisa levá-la ao pai dela enquanto eu faço um antídoto pra que ela volte ao normal! Mila? Ah... 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 Papai! Papai! Ah... 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 Mila não chore! Mila está com fome? Mila! Mila! Onde você tá? O dedo, a agulha! Aqui, Barqui! Vem, garoto! Onde você tá? 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 Oi, Marvel! Nossa, como eu tô feliz em ver você! Eu tive um sonho tão esquisito! Sonhei que eu era um bebê! Não é doido? Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá?